Joaninha? Joaninha? Você que é a Joaninha do Cid? Sim, sou eu. Com mais de... Esse não é aquele bosta gostoso aqui, azul daquele delícia que tu apanhava? Mas que eu falei que eles vinham aqui que eu não ia conhecê-lo? Com mais, não é ele, com mais? É ele, Cid nem Mangal. Mas ela era a minha Joaninha, você era a minha Joaninha. É, mas agora eu namoro o Cid, entendeu, Cid? E é tanto o Cid que eu fico até confusa. Sou nele, é o Cid. Senta, senta, senta. Vamos sentar. Obrigado, obrigada. Obrigado, obrigada, obrigada. Esse negócio de Cid pra lá, Cid pra cá, é muito homem, né, Tuba? Não é? Mas faz que nem eu, quando eu sigo ministrar, tu também me ministra os homens também. Bom, mas nós agora somos maduros, né? E aí é só a gente contar pro Cid que tivemos um passado e vai ficar tudo bem. Mas você pode, de repente, não dizer certas coisas pra ele, né? Ué, mas por quê? Porque não dá, não dá, porque vai dar maior confusão, porque nós tivemos no passado uma história de amor que foi um problema muito sério pra ele. É, ó, descomeçou, vai ter que contar também. É, agora vai. Eu não sou mulher que pegar fofoca no pedacinho, tá entendendo? É, nem eu. Eu quero saber quem foi que furou o olho de quem. Conta pra ele. Conta pra ele. Quem? Quem furou o olho de quem? Eu quero saber quem pegou a mulher de quem. Conta. Conta. Não é bem assim, entendeu? Nós éramos inseparáveis como amigos. Nós tínhamos uma amizade fora do comum, extraordinária. É. E, de repente, nós éramos assim como Roberto Carlos e Erasmo, como Sandy Junior, Chitãozinho e Sororó, como Tom e Jerry. Não, como Tom e Jerry, não. Mas nós éramos assim até encontrarmos uma mulher nas nossas vidas e, por causa desse romance dessa mulher, nós acabamos nos separando e brigando. Jesus, mebana. Então, é por isso que vocês ficaram tantos anos sem se falar? Exatamente. Durante anos. É isso que eu não quero que aconteça de novo. Porque se ele desconfiar que você era a minha Sandra Rosa Madalena, nós vamos ficar sem nos falar pro resto da vida. Ih, tem problema, não. Que minha comadre, ela joga os dois no peito dela, ela resolve, ela pega geral, minha comadre. Teresinha, se não pode me ajudar, fica quieta, né? Olha só, Cid, eu acho por bem a gente falar. Conta tudo. Eu não sei guardar segredo. Eu não gosto de mentira. Mentira tem perna curta, tá? Minha comadre tem desvio de karate. Minha comadre não consegue mentir. Não consegue. É assim que o problema perde. Eu falo com ela. Mente com uma mente, já sei o que nós vamos fazer. O quê? Nós vamos fazer o seguinte, já que meu pofa quer ciumento, quem dá problema quer ciumento, nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos falar nada. Tá me entendendo? Nós vamos ficar, nós três aqui, ó. É melhor. Eu? Neizinho. Ah, meu amigo. Agora eu posso te reencontrar finalmente. Que saudade. Meu grande amigo. Você tá ótimo. Obrigado. Você também tá parecendo o Ronivon. Que ótimo. Olha aqui. Eu vou te apresentar uma pessoa que você vai ficar encantado, Neizinho. Ih, já ficou encantado vocês anos. Me deu uma boa. Acho que é gás. Comar que é gás. Respira, respira. Apresenta com mais um rapaz. Apresenta. Eu posso apresentar? Apresenta. Nós conhecemos agora. É um prazer. Essa aqui é a minha musa inspiradora. É a tampa da minha panela. É um prazer. É, Josinha. Prazer, viu? Muito prazer. Conhecê-lo pessoalmente. É. Ó, vou aproveitar a oportunidade. Você colocou essa também, ó. Satisfação. Tudo bom? Serena Tisil. Eu quero que você fique muito à vontade. Tá me entendendo? Eu quero que você fique à vontade aqui, ó. Tá? Que você quiser uma água. Você me pede que você é um café. Você me pede, tá me entendendo? Tô. Que você é um catrão, pô. Ai, me pede. Qualquer coisa, você fala comigo. Tá bom, tá bom. É, comadre. É, que a gente não se conhecia. Claro que não conhecia, né? Acabou de chegar. Como é que você pode fazer? Exatamente. Exatamente. Exatamente.